A Associação Portuguesa dos Doentes da Próstata pede ao Governo que dê mais atenção a estas patologias, sobretudo no que toca ao cancro da próstata. O apelo, que surge através de um manifesto, pretende incitar a mais rastreios para os homens acima dos 40 anos. Joaquim Domingos usa o seu caso particular para chamar a atenção de outros homens. Eu fui-me diagnosticado o cancro da próstata numa fase muito inicial. Está a ver? Foi-me diagnosticado o cancro da próstata já há uns 12 anos ou alguma coisa assim, ainda aqui ando. Neste caso, a vigilância dos cuidados primários foi essencial para detectar a doença numa fase precoce. A minha médica de família viu alguma coisa noutros exames que eu tenha feito e disse, ou seja, o senhor é melhor ir ver um urologista. E assim, mas doutora, mas tem algum problema? E ela disse, não, mas pode vir a ter. Domingos passou a ser visto por um urologista todos os anos. Numa dessas consultas, um dos valores chamou a atenção do médico e foi necessário fazer uma biópsia. Que é retirar uma amostra da sua próstata. Retirou. Você tem aqui dois ou três sinais que está com o cancro da próstata. Vamos fazer uma intervenção. E isso resolve-se. Tomara eu como médico, todos os doentes que cá me aparecem, estivessem no seu estado. O problema é irem já num estado muito mais avançado, que este tipo de intervenção que vamos fazer não adianta muito. Ainda hoje toma medicação para a doença, mas de resto faz uma vida normal. O também presidente da Associação Portuguesa dos Doentes da Próstata quer chamar a atenção para a importância dos rastreios nestas patologias, demasiado silenciosas. Infelizmente não temos conseguido, da parte do governo, grandes apoios. Foi agora publicado este manifesto e o manifesto propõe que haja efetivamente mais atenção para os problemas, sobretudo do cancro da próstata. Tal como, de certo modo, é dado às mulheres que têm cancro, no caso da mama, e que efetivamente, comparando o número de óbitos que há, são mais os homens que morrem de cancro da próstata do que as mulheres, felizmente, que morrem de cancro da mama. O manifesto lançado agora apela a mais informação sobre o tema e incita os homens com mais de 40 anos a fazerem regularmente, como o primeiro despiste, um exame sanguíneo chamado PSA. Os últimos dados indicam que há um total de 150 mil homens por ano com problemas na próstata. No que toca ao cancro, cerca de 1.300 morrem da doença. No que toca ao cancro, cerca de 1.300 morrem da doença. Obrigado.